Dá uma olhada nisso, gente. Imagina, o que acontece numa batida? Não acontece nada. Que material é esse, Carlos? Cris, você mexeu num item de segurança. Mais um dos inúmeros itens de segurança que a Renault tem. Além de airbag, que vem no 1.0, né? Exatamente. Paralama dianteiro, paralama dianteiro em material Norio, que é uma derivação plástica que não é mais. Gente, olha que maravilha. E tem muito mais que não dá tempo pra gente mostrar e falar não. Então, quer dizer, na linha Clio, foi Clio, vem assim. Todo Clio, exatamente. Com esse material, com Norio na lateral. Exatamente. Do Clio 1.0, do RN até o RT 1.6, 16 válvulas, todos têm paralama dianteiro em Norio e airbag. E airbag também. Agora, a partir de quanto? Vamos falar desse carro aqui. Esse é o Clio RN 1.0, né? 16 válvulas, PEC 0, a partir de R$ 21.400. E todos a pronta entrega. Gente, linha Clio vem assim, ó, de jeitinho que eu te mostrei, mas vem conversar com o pessoal, vem conhecer de pertinho. Mais detalhes. Agora, vamos falar desse outro Clio RN 1.6. Esse tá saindo quanto? É começando o preço em R$ 20.990. A partir de R$ 20.990. E pra encerrar, a gente vai mostrar o Megane, ou melhor, o Senic, Alize, a partir de quanto? Com o CD, a partir de R$ 32.790. E tem muito mais aqui com, olha, condições especiais de pagamento pra você, aceitando o seu usado como parte de pagamento. Muitos carros à pronta entrega, gente. Segurança, a Renault oferece segurança pra você. E a Itavema, o bom atendimento. União de duas grandes empresas pra oferecer o que há de melhor pra você. Encerrando os seminovos ali, você compra com nota fiscal, garantia, tudo que tem direito, né? Exatamente. E mais o sistema Moneyback. Comprou, não tá contente com o carro. A Itavema devolve integralmente o dinheiro e o cliente devolve o carro pra gente. De segunda a sexta às 20h, sábado e domingo, das 9h às 18h, Via Dutra, quilômetro 224, sentido São Paulo. O telefone aqui de Guarulhos, qual é? 64-23-8000. E Avenida do Estado, 6001, telefone 6165-0200. Itavema, vem.